Em discussão com emenda substitutiva global e subemenda modificativa, acrescenta o artigo 2º a lei 16.709 de 2015, consolida as leis que dispõe sobre a instituição de datas festivas alusivas no âmbito do Estado de Santa Catarina. Em discussão, não haveria o que discutir em votação. Quem estiver de acordo permaneça como está aprovado. Discussão e votação em turno único ao projeto de lei 115.0 de 2017, de autoria da mesa, consolida as leis que dispõe sobre a instituição de datas e festividades alusivas no âmbito do Estado de Santa Catarina. Em emenda modificativa, emenda supressiva, em discussão, não haveria o que discutir em votação. Quem estiver de acordo permaneça como está aprovado. Discussão e votação em turno único ao PL 184, de autoria do Governo do Estado. Altera o artigo 2º da lei 13.993 de 2007, que dispõe sobre a consolidação das divisas intermunicipais do Estado de Santa Catarina e adota outras providências correlatas, emenda modificativa e emenda aditiva, em discussão. Não haveria o que discutir em votação. Quem estiver de acordo permaneça como está aprovado. Discussão e votação em turno único ao projeto de lei 257.2 de 2017, de autoria do deputado Marcos Vieira, declara de utilidade pública a Associação de Senhoras de Rotarianos de Saudades, Casa da Amizade, em discussão, não haveria o que discutir em votação. Quem estiver de acordo permaneça como está aprovado. Discussão e votação em turno único ao PL 262, do Governo do Estado, que autoriza a doação de imóveis no município de Sombrio. Desenvolvimento de atividades educacionais por parte do município. Em discussão, não haveria o que discutir em votação. Quem estiver de acordo permaneça como está aprovado. Discussão e votação em turno único ao projeto de lei 275.4 de 2017, de autoria da deputada Ana Paula Lima, declara de utilidade pública a Associação de Moradores do Bairro Araçá, do município de Porto Belo, com emenda substitutiva global, em discussão, não haveria o que discutir em votação. Quem estiver de acordo permaneça como está aprovado. Discussão e votação em turno único ao projeto de lei 288.9 de 2017, de autoria do deputado Valdir Cobalquini, declara de utilidade pública a Associação em prol do Hospital Freiro Géde de Tangará, Associação Ângelos do Freire de Tangará, com emenda substitutiva global, em discussão, não haveria o que discutir em votação. Quem estiver de acordo permaneça como está aprovado. Discussão e votação em turno único ao PL 335, de 2017, de autoria do Governo do Estado, que autoriza a doação de imóvel no município de Piratuba, e instalação de serviços públicos municipais, em discussão, não haveria o que discutir em votação. Quem estiver de acordo permaneça como está aprovado. Discussão e votação em turno único ao projeto de lei 354, de 2017, de autoria do deputado Milton Obos, declara de utilidade pública a Associação Cultural Coral e Luminar de Rio do Sul, em discussão, não haveria o que discutir em votação. Quem estiver de acordo permaneça como está aprovado. Discussão e votação em turno único ao projeto de lei 360, de 2017, de autoria do deputado Serafim Venzão, declara de utilidade pública a Associação Brusquense de Proteção aos Animais de Brusque, em discussão, não haveria o que discutir em votação. Quem estiver de acordo permaneça como está aprovado. Discussão e votação em turno único ao projeto de decreto legislativo 004.717, da Comissão de Finanças e Tributação, aprova as contas do Governo do Estado de Santa Catarina, referente ao exercício 2011. Em discussão, para debater o assunto, deputado Fernando Coruja, com a palavra. Senhor presidente, senhores deputados, uma das tarefas mais importantes do Parlamento é a fiscalização das contas do Executivo. As prestações de contas do Governo, elas vão ao Tribunal de Contas, onde elas são aprovadas ou não, e depois vem para o Legislativo, que tem a palavra final. Todo o Legislativo, como regra geral, no Brasil, o Legislativo é absolutamente descuidado com isso. É o Congresso Nacional, somos as Assembleias Legislativas e as Câmaras de Vereadores. E, como regra, as contas de qualquer governo, elas passam com muita facilidade. É o caso dessa que vai ser votada hoje aqui, de 2011. Agora, evidentemente, se se levasse ao sério essas contas, isso aqui seria perto daquilo que provocou o impeachment da presidente Dilma, isso aqui, aquilo seria, o crime da presidente Dilma seria dos juizados especiais. Antigamente, se falavam pequenas causas. Porque aqui, há um absoluto descumprimento à Constituição. Absoluto descumprimento à Constituição. Claro que aqui, nós temos pouco tempo para... E a luz ficando, ano a ano, é como se ninguém desse pelota para aquilo que é analisado. É feita uma ressalva, diz que aquilo está errado, tem que ser feito diferente, não cumpre a Constituição, não cumpre a lei, passa e continua da mesma forma. Veja, por exemplo, algumas questões aqui. Cancelamento de despesas e liquidadas. O que o governo faz para alcançar, às vezes, aquele percentual que a Constituição exige? A despesa pública, ela tem três fases. ela é empenhada, depois que licita, ela é empenhada. Aí, quando o sujeito entrega o serviço ou diz que vai fazer, muitas vezes, ela é liquidada e depois ela é paga. Então, são três fases. O governo presta contas desses percentuais pela despesa liquidada. Não é pela, efetivamente, paga, pela liquidada. E há o entendimento que se ele liquidou, vai pagar depois. Mas não é isso que acontece. A cada final de ano, o governo cancela, no início de ano, uma série de despesas liquidadas. Então, burla a Constituição. Isso é uma prática do cotidiano aqui em Santa Catarina. Depois, na educação, o governo nunca cumpre o percentual, inclui os inativos, que não pode fazer todo ano uma ressalva. continua fazendo. Na saúde, por exemplo, nesse ano aqui, estamos votando em 2011, veja, estamos votando em 2011, já faz algum tempo. Aqui, por exemplo, tinha um projeto chamado, projeto que foi aprovado para a Assembleia para incluir recursos novos na saúde, do chamado revigorar. Ora, o governo descumpriu a lei. não aplicou os recursos que arrecadou. Como está fazendo aí, diz que agora vai pagar com os recursos, não dá problema para pagar os precatórios, pagar outra coisa. Como tem feito sistematicamente, tirou o dinheiro do Iprev. depois, depois, e eu presto, presidente, mais cinco minutos, o tempo dobrado, conta de 2011, esse calhamaço aqui, demoramos quatro anos, cinco anos para analisar, seis anos para analisar, dez minutos aqui para falar apenas. aí... Aí... Vou conceder, deputado. Vossa excelência solicitou. Obrigado. Obrigado, seu presidente, por cumprir o regimento. Depois, nós temos aqui, onde é apontado, recurso do CITEC do Fundo Social. Ora, nesses recursos do Fundo Social, apontado pelo Dino o governo aqui retirava, não concederava aqueles recursos que são passados para o Fundo Social como tributários. E, com isso, retira os recursos da saúde e educação, do percentual, porque não coloca no bolo. Claro, aplica menos em saúde e educação do que a Constituição prevê. Bom, crime de responsabilidade, esse que deu o impeachment da Dilma, hein? Crime de responsabilidade. Aqui tem quase todos os tipos de crime de responsabilidade. Recessão de recursos destinados à Associação das APAES, você tira dinheiro da saúde, tira dinheiro da educação, tira dinheiro da APAE e aí vai indo. Nós vamos votar hoje aqui, está aí o pessoal da Celesc, Celesc Pública, estamos defendendo, vamos aprovar, mas, por exemplo, a Celesc paga ICMS. esperamos que pague muito mais agora, vai ficar uma empresa mais forte, mas o ICMS, que é a Celesc que paga, deveria ser distribuído conforme prevê a Constituição. O que o governo fez em Santa Catarina? Colocou no fundo social, tirou da saúde, da educação, dos municípios, dos poderes e tudo. Agora acertou com os poderes, com os mais fortes, os municípios, coitados, ficaram lá para trás. Então, evidentemente, que se nós aqui avalhássemos as contas públicas como deveriam ser avaliadas, não só nós não aprovaríamos aqui, como tinha que pedir uma CPI para investigar essas contas, e talvez coisas mais delicadas ainda, porque não há cumprimento por parte do governo, da Constituição e da Lei de Responsabilidade Fiscal. Aliás, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que foi aprovada em Brasília, estava lá, votei contra, na época. Por que eu votei contra? Não, porque eu não acho que tem que ter responsabilidade. Porque, na época, lá eu estava dois argumentos. Então, cada vez mais convencido dos meus argumentos, na época. Era eu e um deputado do PC do B, chamado Sérgio Miranda, que nós debruçamos naquilo noite e dia lá, muitos dias. Na Lei de Responsabilidade Fiscal não estão incluídos Banco Central, BNDES, não está incluído. Onde está a dinheirama, não está incluído. E esses são de uma irresponsabilidade a toda prova. Não estavam incluídos. E depois a lei, ela só serve, a Lei de Responsabilidade Fiscal, para penalizar o prefeito lá do interior. Vai ver lá o prefeito Zé Milton, lá da Valosa Sombrio. Se ele cometeu um deslize. Imaginou se você lê, se cometesse esses deslizes aqui? Haveria lenência? Não, não. Era... Claro, porque a lei é assim. Ela serve para o pequeno prefeito, pequeno município, mas não atinge. Governo de Estado, nunca vi uma conta ser recusada. A não ser quando o cara saiu depois de três, quatro anos, ele está lá fora, já tem uma encrenca política para a sucessão. Os caras inventam lá uma tese qualquer para... Mas, meus senhores e minhas senhoras, fiscalizar as contas do governo é uma das tarefas mais importantes do Executivo. Infelizmente, nós temos que confessar aqui. Nós, do Parlamento Brasileiro, como o Rega Geral, não conseguimos fiscalizar as contas. e o Executivo faz o que quer. Descumpre a lei, aplica os recursos de saúde e educação da forma que quer, da PAE, não aplica os recursos de aplicar. E, evidentemente, que esses recursos que faltam na ponta da linha para essas áreas fazem falta. Há o descumprimento, é crime de responsabilidade e deveria ter uma ação muito mais forte em relação a isso. Vou votar não. ainda para debater com o deputado Dirceu Dresch. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Deputados, a todos que nos acompanham aqui na casa e pela TVA e pelas redes sociais. Parece estranho para quem está acompanhando a gente hoje aqui que nós estamos agora aprovando as contas de 2 milhões. 2 milhões. Então, nós precisamos aperfeiçoar o processo aqui de controle, de fiscalização e debate sobre as contas públicas no nosso Estado. Repete-se ano a ano o problema do gastos com inativos que a Constituição manda retirar os inativos para completar os 25%. O governo continua fazendo isso todo ano, tanto é que nos últimos anos o governo deixou de repassar 5 bilhões para a educação por causa desta manobra. Enfraquecendo a nossa educação pública em Santa Catarina, muitas escolas caindo aos pedaços, os trabalhadores da educação não sendo valorizados o suficiente pelo papel que crumpem no nosso Estado. A questão do artigo 170 também da Constituição Estadual, do artigo 170 das bolsas de estudo para os nossos estudantes, as instituições de ensino superior, que são legalmente habilitadas a funcionar no Estado, quando o Estado passa 1,64% e o legal seria passar 5%. Não tem este conjunto de manobras que o Estado faz para fugir do controle e dos investimentos no Estado. Além disso, nós temos uma outra situação que, finalmente, o Tribunal de Contas encaminhou à Auditoria, que é uma das questões centrais sobre as contas públicas em Santa Catarina, que é as renúncias fiscais. Chegamos aí em alguns anos a quase 30% de renúncia a isenções fiscais que não são transparentes, não tem controle. O próprio Tribunal de Contas deixa claro no seu encaminhamento à Auditoria que não está acompanhando, fiscalizando de fato a renúncia fiscal e as isenções fiscais. Isso tem uma grande caixa preta e dificulta muito nós aqui acompanhar e fiscalizar as contas públicas em Santa Catarina. Muitos deles, não temos dúvida, são os amigos que entram pela porta da frente, tanto da Secretaria da Fazenda quanto do Palácio do Governo. Por isso, é importante essa auditoria que ela seja, traga mais transparência para nós podermos discutir aqui toda a questão da fiscalização e do acompanhamento, porque é dinheiro público que deixa de ser arrecadado para financiar a saúde, financiar a educação, financiar a segurança pública e financiar a geração de emprego e renda no nosso Estado. Então, é isto que eu queria deixar aqui registrado. E não é só, infelizmente, lá nos municípios, como dizia o deputado Coruja, para o prefeito tem uma punição, para o governador tem um puxãozinho de orelha que dá um puxão de orelha, não, mas não pode ser assim, não pode ser assim, ano após ano. É esta história que a gente acompanha por parte do Tribunal de Contas. E, por último, no último ano, piorou um pouco mais, porque agora começaram a buscar o dinheiro tributário do ICMS, que deveria ir para o Tesouro e vai para o Fundo Social. Esta vai ser a gravidade que nós vamos ter que discutir, sim, aqui, nas contas 2015 e 2016, mas, pelo jeito, elas vão vir lá para frente depois para ser discutido, inclusive, quando este governador já não está mais nem no comando do Estado. Aí nós vamos discutir a aprovação das contas dele. Então, nós precisamos, sim, avançar mais no sentido de que a transparência, a agilidade nesta discussão seja, de fato, mais clara. E, por último, senhor presidente, o descumprimento da lei da transparência é um outro item importante. E a questão da função, essa função do portal da transparência, que é a despesa do Estado, cujo gestor é a Secretaria da Fazenda, a fim de que se dê total cumprimento à lei complementar número 131, 2009, que regulamenta e é regulamentada pelo decreto federal 7.185 de 2010. Então, também não se cumpre a lei da transparência por parte da Secretaria Estadual da Fazenda. Era esse o meu registro, primeiro, presidente. Com a palavra o líder do governo, deputado Darcy de Matos. Obrigado, senhor presidente. senhor presidente, a nossa saudação fusível especial e aos servidores da nossa Selesc, sejam bem-vindos. Saudação, senhores e senhoras, deputados. E não poderia deixar de fazer aqui três colocações. Talvez esse projeto, as contas do governo, poderiam ter sido votada votada mais rápido possível. Porque essas contas, elas estão aqui, estão no expediente desde o 5 do 10. Não sei por que motivos, não é importante nesse momento nós discutimos isso, mas já poderia ter sido votado a tempo. segundo observação, deputado Dirceu, eu confio no Tribunal de Contas, nos conselheiros e, sobretudo, nos técnicos e no Ministério Público do Tribunal de Contas. Deputado tem fé tem fé pública e aprovaram as contas do governo João Raimundo Colombo e Eduardo Pim Moreira, que é um governo transparente, correto e que mudou a cara de Santa Catarina. Terceira e última observação, deputado Dirceu, o fundo social é um recurso investido em áreas estratégicas do Estado de Santa Catarina e o governador Luiz Henrique da Silveira aprendeu, se espelhou, buscou experiência do fundo social criado primeiramente do Brasil no governo do PT, do Zeca, do PT em Mato Grosso. Contrafatos, não argumentos. PT criou o fundo social, saudoso Luiz Henrique entendeu que era bom e criou em Santa Catarina e ele tem legalidade sim, porque é um fundo que já existe há mais de 10 anos e tem sido importante para o nosso Estado. São recursos que são investidos em áreas estratégicas, saúde, social, agricultura, em todas as áreas do Estado de Santa Catarina. Portanto, eu faço essas observações e peço que os deputados deixam ao plenário para que nós possamos votar definitivamente as contas do governo que estão andando no Parlamento catarinense a passos lentos. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, deputado. Senhor presidente, eu fui citado aqui. Para encaminhamento, porque o excelente já teve a oportunidade. Então, eu acredito, deputado Darcy, nós sempre entendemos, embora temos críticas à fiscalização do fundo social, à transparência dele, mas de forma alguma o PT criou essa manobra que foi feita em 2015 e 2016 por parte da Secretaria da Fazenda, que é buscar dinheiro tributário, deveria ir para o Tesouro e para o Fundo Social. Jamais vamos aceitar isso e nenhum governo do PT fez esse tipo de manobra fiscal. Isso, com certeza, vai gerar muito debate jurídico, inclusive, para frente. Obrigado. Em votação, quem tiver de acordo permaneça como está, quem for contrário que se manifeste, aprovado, com voto contrário, deputado Fernando Coruja e deputado Dirceu Dresch. Discussão e votação em primeiro turno ao projeto de lei 003.4 de 2017, deputado Neu de Sareta, institui a campanha Janeiro Branco com o lema quem cuida da mente cuida da vida no âmbito do Estado de Santa Catarina em discussão, não havendo o que queira discutir em votação, quem tiver de acordo permaneça como está, aprovado. Discussão e votação em primeiro turno ao projeto de lei 27.1 de 2010, da deputada Ana Paula Lima, dispõe sobre o exercício da podologia e adota outras providências com a emenda à subjetiva global para debate da deputada Ana Paula Lima. Muito obrigada, senhor presidente, mas primeiramente agradecer a presença aqui dos podólogos da Luciana Silveira, Marisa Rendes, Rosana Micheluzzi, Elisabeth Mafra, Gilmara de Souza, Neuza Gonçalves, bem como também o assessor jurídico da associação, que é o Gonçalves, que acompanharam todo esse processo e até ajudaram o deputado Patrício Desto a construir uma emenda substitutiva para a aprovação desse projeto. Esse projeto, essa casa, vem debatendo há muito tempo, em 2010, por entender que era necessário regulamentar as atividades desenvolvidas pelos podólogos aqui no estado de Santa Catarina, conforme a classificação brasileira de ocupações e também o reconhecimento dos profissionais que atuam na melhora dos pés das pessoas. Tenho certeza, o deputado Titão que acompanhou juntamente conosco a discussão desse projeto, ele também que já fez uso da podologia, muitos parlamentares dessa casa também fazem uso da podologia, e o reconhecimento desses profissionais que atuam para a saúde dos pés que necessitam desses tratamentos, principalmente dos diabéticos e portadores de podopatias. E o primeiro registro de um podólogo é na década de 30, deputado Patrício Desto. Eu tenho certeza que eles querem trabalhar, trabalham com seriedade, mas estavam nessa insegurança jurídica. A aprovação dessa legislação, conforme determina o Departamento de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Estado da Saúde, eles vão trabalhar com mais tranquilidade no Estado de Santa Catarina. Então, em nome dessas pessoas que estão acompanhando o projeto, eu tenho certeza que as deputadas e os deputados dessa casa vão votar pela aprovação do projeto. Muito obrigada. Uma palavra ao deputado Patrício Desto. Presidente, quero agradecer a presença também dos podólogos que estão aqui, muitos deles de várias cidades. vejo ali o pessoal de Balneário Camboriú, participamos inclusive de algumas reuniões também, quero parabenizar a deputada Ana Paula. Esse é um projeto realmente importante, é um projeto de saúde pública, que muitas vezes as pessoas não se dão conta disso, mas diversas doenças, o tratamento indicado por muitos médicos, inclusive é o podólogo. Eu acho que nesta tarde nós estamos fazendo um grande avanço para o atendimento em Santa Catarina, principalmente para tirar do limbo muitos profissionais, que muitas vezes não têm um local adequado para poder se agrupar e para conseguir buscar aí as suas conquistas e trabalhar também pelas suas demandas. Então, quero parabenizar a deputada Ana Paula e pedir aos deputados para que votem favorável a esse projeto, que eu entendo que ele realmente é de extrema importância para a questão da saúde dos catarinenses. em votação, quem tiver de acordo permaneça como está aprovado. Discussão e votação em primeiro turno PL 166.0 2016 da autoria do deputado Manuel Mota dispõe sobre a proibição do uso de pneus inteiros como corpo de proteção contra colisão em pistas de kart, autódromos, estacionamentos, garagens e espaços semelhantes ao ar livre e adota outras providências com emendas modificativas e emenda supressiva em discussão. Não haver o que eles contirem em votação. Quem tiver de acordo permaneça como está aprovado. Projeto de lei 342.9 de autoria do deputado Gabriel Ribeiro ou mesmo solicita a sua retirada a pauta do dia de hoje pela sua ausência. Discussão e votação primeiro turno ao projeto de lei 577.4 de 2015 da autoria do deputado Dirceu Dresch que altera a emenda e o artigo primeiro da lei 12.282 de 2002 que dispõe sobre o fornecimento de alimentos orgânicos na merenda escolar nas unidades educacionais do estado de Santa Catarina com emenda substitutiva global e com a palavra o autor deputado Dirceu Dresch. Senhor presidente eu queria aqui pedir o apoio dos senhores deputados que nós entendemos que a alimentação é a questão essencial central para a gente poder ter mais saúde e aqui tratando deste tema da alimentação escolar nós estamos propondo aqui iniciar com 10 chegar em 20% que seriam a primeira provocação à comunidade escolar aos nossos agricultores aos órgãos públicos como a EPAGRE por exemplo para a gente poder ter uma oportunidade para estas milhares de famílias que hoje vivem no meio rural e que querem uma oportunidade e muitos deles já produzem produtos orgânicos e agroecológicos ter uma oportunidade inclusive uma homenagem ao nosso grande encontro que a gente teve da agroecologia lá em Santa Rosa de Lima na última semana tiveram presente aqui vários colegas deputados o deputado Padre Pedro que foi um dos grandes articuladores desse encontro deputado Ana Paula que teve tamanho por lá nosso prefeito de Tubarão ex-deputado Juarez Poncelli que é o presidente da associação de municípios e tantas outras lideranças que passaram por lá como o deputado federal Pedro Guzai também então pediu apoio a esse projeto e com certeza a nossa criançada vai ter mais saúde nas escolas e em casa também obrigado em votação não havendo ou melhor em votação quem tiver de acordo permanece como está aprovado agora o projeto de lei extra pauta como já houve um acordo na manhã de hoje a respeito do projeto 412.6 2017 autoria do governo do estado em regime de urgência que acresce o artigo terceiro a lei 17.274 2017 que autoriza o poder executivo a prestar contra garantia a garantia oferecida pela união em operação de crédito a ser celebrada entre a Celesc distribuição S.A. e o banco interamericano de desenvolvimento o BID e estabelece outras providências em discussão nós vamos votar no painel para discutir em caso de encaminhamento o deputado Natalino Lázaro e com a palavra pelo tempo que entender necessário dentro do regimento conforme sugestão do deputado Fernando Coruja senhor presidente senhoras e senhores colegas deputados eu gostaria fazer aqui um esclarecimento e até para prestar contas as pessoas os meus eleitores e as pessoas que dependem evidentemente disso que eu vou fazer essa colocação agora em primeiro lugar eu devo dizer com relação a esse projeto da Celesc não sou contra o projeto absolutamente acho que se a Celesc tem condições de contrair esse empréstimo é porque tem lastro é porque tem credibilidade tem crédito e a Celesc evidentemente precisa crescer precisamos ter olhar para o futuro e isso é muito importante mas eu gostaria aqui fazer uma observação eu ouvi atentamente colegas deputados nessa tarde referirem-se ao programa de eletrificação rural é perfeitamente pertinente louvo essa atitude porém eu quero fazer um esclarecimento esse empréstimo não contempla eletrificação rural hipótese alguma esse empréstimo contempla apenas a distribuição melhoria de circuito construção de subestações vai melhorar o sistema como um todo mas não contempla especificamente eletrificação rural e eu lamento porque eu apresentei uma emenda determinando que a Celesc poderia colocar 20% desse valor do empréstimo especificamente nas redes de eletrificação rural ou seja substituir as redes obsoletas ultrapassadas atrasadas por redes de melhor qualidade ou redes trifásicas que nem sempre é a rede trifásica que solucionou o problema então a minha emenda não foi aceita a comissão de constituição e justiça houve por bem reprová-la e eu lamento porque nós perdemos uma grande chance de incluirmos nesse empréstimo de um bilhão e trezentos milhões de reais 20% destinando aí 200 milhões creio que não é esse o valor necessário para reformar todas essas redes prevista em lei nós podíamos ter isso determinado se o presidente na lei e seria mais fácil e isso não ocorreu então lamento profundamente que isso tenha ocorrido e quero dizer aqui tudo que se fala hoje a respeito de eletrificação rural eu tenho a minha consciência tranquila eu fiz a minha parte e acho que nós precisamos fazer a nossa parte agora mais ainda no sentido de criarmos um programa específico para atender a eletrificação rural eu venho tratando isso desde o início do meu mandato fizemos até deputado Altair é um trabalho em conjunto com a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul um deputado amigo meu Adolfo Brito que já esteve diversas vezes aqui nós fizemos a Carta do Sul criando um programa específico da eletrificação rural para substituir as redes monofásicas por trifásicas fizemos um seminário aqui em junho tratamos desse assunto com o governador tratamos desse assunto com a Selesc estamos tratando desse assunto em Brasília com o Fórum Parlamentar Catarinense e do Rio Grande do Sul para que se crie um programa específico e quero dizer aqui eu conversei muitas vezes com o Cleverson presidente da Selesc e ele é favorável à constituição desse programa ele não é contra a Selesc é parceira da elaboração desse programa então nós precisamos agora e eu vou fazer isso aqui porque faz hora que estou debatendo esse assunto esse encaminhamento e eu preciso ter a responsabilidade para dar uma resposta aqueles que confiam em mim lá na ponta lá no campo aqueles que realmente tem essa dificuldade da energia trifásica e foi dito aqui e eu concordo com tudo que foi dito hoje as redes do interior do nosso estado são um atraso para o desenvolvimento do agronegócio não há como mais conceber isso que está ocorrendo então nós precisamos de recursos urgentes falei com o governador uma semana atrás e ele disse não você tem razão realmente nós precisamos criar esse programa então a colocação que eu faço aqui senhor presidente não sou contra o empréstimo nem quero entrar no mérito dessa questão que aliás eu tive o prazer presidente de ser chefe da agência regional da Selesc em Videira durante dois anos e aprendi a admirar essa empresa que precisa ser aplaudida pelo profissionalismo que tem pela qualidade que tem de toda a sua estrutura então nada contra isso a favor sim de um trabalho de melhor qualidade em todos os sentidos mas com respeito a eletrificação rural é um assunto que nós precisamos trazer aqui com urgência com emergência porque nós temos no agronegócio hoje deputado Zé Milton vossa excelência Pedro Ramos sabe que é a sustentação da nossa economia lá na agricultura e lá na ponta as coisas não funcionam com o sistema elétrico por isso nós precisamos realmente aqui olhar com atenção com carinho nós precisamos fazer com que o governo federal crie um programa e esse programa tem que ter no mínimo uma tripartite tem que ter o apoio deputado Darcy do governo federal 50% essa é a nossa conta que está contida nessa carta que enviamos ao ministério da agricultura das minas energias os presidentes das duas assembleias legislativas do estado do Rio Grande do Sul e o presidente Silvio assinaram essa carta 50% a nossa proposta financiamento do governo federal 30% a nossa proposta é de financiamento do governo do estado ou da Celeste que é deputado Mauro e 20% do produtor e ainda os 20% do investimento do agricultor tem que ser parcelado porque não há mais como hoje o produtor está descapitalizado nós temos hoje evidentemente uma defasagem muito grande nos preços a agricultura não vive um bom um bom ambiente em todos os aspectos então nós precisamos corrigir essa distorção por isso senhor presidente eu faço aqui um apelo hoje vamos aprovar este empréstimo da Celeste que sim sou a favor mas perdemos uma grande chance ali atrás de fixarmos em lei um percentual que garantisse essa substituição das redes ultrapassadas lá no interior eu lamento profundamente isso mas eu não vou desistir eu hoje exerço com muito prazer com muita honra a presidência da comissão da agricultura desta casa e vou lutar até o fim deputado Milton para que realmente o nosso produtor tenha cada vez mais condições de produzir é inadmissível como é que nós vamos querer fixar o jovem lá no campo se ele não tem as condições que nós temos na cidade como é que ele vai se fixar no campo se ele não tem uma energia elétrica de qualidade que inibe o seu crescimento e nós temos outras questões a ser discutidas mas essa da eletrificação rural na minha opinião é oportuna e ela é pertinente nesse momento e por isso que eu faço o senhor presidente esse registro muito obrigado está inscrito para falar o deputado Dirceu Dresch eu quero senhores deputados senhores deputados e a todos que nos acompanham na verdade nós não estamos votando aqui o empréstimo isso já foi aprovado aqui na verdade nós tivemos um contratempo no caminho onde foi um erro de encaminhamento da da contra garantia do processo que agora nós tivemos que atropelar hoje de manhã aprovamos em três comissões inclusive foi uma reunião extraordinária da comissão de economia e da comissão de finanças teve aí o apelo dos presidentes de comissões e tal e dos trabalhadores em especial eu quero cumprimentá-los pela persistência de estar aqui defendendo esta empresa pública e que cumpre a sua função pelo estado de Santa Catarina eu quero inclusive sobre a fala do deputado Natalino quando entrou o projeto aqui de primeira mão nós conversamos com a nossa equipe entendemos que deveríamos apresentar esta emenda também de colocar um valor fixo para incluir na estrutura do interior na agricultura pelo apelo que há em todas as regiões deputado de investimentos para os nossos agricultores mas fomos a fundo conversamos com diretores conversamos com os trabalhadores da Selesc e entendemos e já está no seu plano de ação no plano de metas esse investimento também talvez mais que 20% talvez mais que 20% no interior e nós convencemos que não era preciso fazermos uma emenda impositiva de porcentual mínimo na agricultura por isso nós não apresentamos a emenda aprovamos o projeto como ele está porque no seu plano de metas está incluído a melhoria de rede no interior então para nós está contemplado vamos lutar para que isso de fato aconteça agora tem uma questão que eu queria deixar claro aqui para todos os trabalhadores e trabalhadoras da Selesc nós aprovamos este empréstimo e nós queremos o fortalecimento dessa empresa ela precisa melhorar ainda mais o atendimento ao povo catarinense eu sei que tem muita gente reclamando que tem falta de funcionários de servidores especialmente à noite nos finais de semana então nós precisamos sim contratar mais servidores para poder atender bem Santa Catarina este parlamento está fazendo um gesto onde se apoia aqui este projeto do financiamento mas nós queremos que a empresa seja fortalecida sabemos que tem hoje um investimento grande da iniciativa privada nesta empresa e muitas vezes quer tirar mais do que bota na empresa e ela precisa continuar atendendo o povo catarinense então por isso nós somos favoráveis vamos aprovar aqui esta contra garantia não é o projeto que o projeto já foi empréstimo já foi aprovado mas vamos continuar cobrando da Selesc o empenho o investimento mais servidores para poder cumprir a sua função para o povo catarinense obrigado inscrito para falar o líder do governo deputado Arsid Matos se assim conceder ao líder da bancada Milton Obos concedido pelo deputado Arsid você nem tem a palavra deputado Milton Obos Sr. Presidente é muito rápido cumprimentar a todos cumprimentar os funcionários da Selesc aqui só para encaminhar o voto a bancada do PSD vota sim pela aprovação do projeto muito rápido Sr. Presidente eu queria só por questão de ordem aproveitar para agradecer e comunicar a presença aqui nesse plenário do prefeito Daniel de São João Batista o vereador Milson e o Sr. José Sardo que representa a comunidade italiana lá de São João Batista assim como o prefeito de Itaió Almir e o presidente da Câmara Tiago Maestro que se encontra aqui também muito obrigado Sr. Presidente Prefeitura Gista agora com a palavra o deputado Arsid de Mato se assim conceder ao deputado Mauro está generoso ali do governo até porque o líder faz um encerramento depois presidente ouvi atentamente a fala do deputado Natalino Lázaro e concordo com ele plenamente porque esse projeto que está aí ele não trata efetivamente de investimentos na área rural do estado de Santa Catarina mas o projeto original que aportou aqui na casa e que votamos dias atrás ele traz a interpretação de que será feita uma modernização investimentos em modernização do sistema de distribuição de energia então subentende-se por modernização construção de novas subestações reformas de algumas subestações e também a eliminação desse sistema obsoleto que nós temos hoje de fornecimento de energia no interior então os líderes os líderes que receberam a visita aqui na casa do presidente a Selesc eles receberam um portfólio onde trouxe toda a intenção da Selesc com esse mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais dentre as regiões de Santa Catarina lá estava especificado também a possibilidade do investimento na modernização ou seja a transformação das redes atuais por trifásico no interior do estado catarinense então há esse comprometimento por parte da Selesc com esse parlamento e nós saberemos evidentemente no momento oportuno de cobrar do presidente da Selesc essas melhorias tão necessárias para o interior do estado catarinense senhor presidente com a palavra o deputado Valdir Cubolquini senhor presidente concordo deputado natalino e nós tivemos também esta preocupação aliás penso que praticamente a totalidade dos deputados aqui tem interesse na substituição das redes no interior dos municípios também tivemos algumas vezes com o presidente da Selesc e também com o governador ele também nos disse que tínhamos razão deputado natalino e eu imagino que além de Vossa Excelência e de mim outros também devam ter estado com o governador e eu imagino que ele também tenha dito tem razão deputado nós também conhecemos é verdade a habilidade do governador Raimundo Colombo e seria inadmissível deputado Silvio presidente líder do governo se não contemplasse um projeto como esse se não contemplasse a substituição das redes de energia no interior do estado seria uma discriminação absurda contra os nossos agricultores eu não acredito até porque depois do envio do projeto deputado Darcy o presidente da Selesc assegurou que vai sim que a Selesc vai sim fazer as substituições das redes mono por bi por tri enfim é a melhoria que tiver que ser feita por isso nós acreditamos de que isso será feito senão não poderíamos votar se o projeto não contemplasse um setor vital para a economia de Santa Catarina por isso nós somos a favor do projeto porque entendemos que ele contempla as cidades com a construção de subestação que ele contempla as pequenas e médias cidades com a construção de novas linhas e substituição de linhas de transmissão e que ele contempla também o interior cerca de 70 mil famílias de agricultores hoje esperam a substituição ameluir das suas redes então eu acredito na palavra do governador que disse você tem razão e acredito também na palavra do presidente da direção da Celesc que assegurou que o meio rural será contemplado antes da leitura do deputado Fernando Coruja o uso do seu espaço que provavelmente é um livro técnico a respeito de energia eu concedo a palavra ao deputado Manuel Mota senhor presidente a importância desse projeto é fundamental é o projeto que nós temos aprovando nessa casa com juros mais baratos da história eu tenho sete mandatos nessa casa e vivi todos os momentos de financiamento esse é o de juros mais baratos da história de todos os momentos dessa casa e o Natalino tem razão mas nós podemos ver que com esse projeto que nós vamos aprovar nós vamos ter subestação em toda Santa Catarina na melhor qualidade de iluminação vai ter dinheiro para poder contemplar o programa de atendimento rural com certeza então dá para atender todos o investimento da Selesc e se nós tinha sempre lutamos para manter a Selesc como Selesc pública com esse investimento jamais terá alguém com coragem de mexer então nós vamos manter dizer sim para manter Selesc pública para a história da nossa vida e Santa Catarina terá esse orgulho é isso que eu queria colocar um voto sim uma palavra o deputado Fernando Corujo senhor presidente e senhores parlamentares nós já nos manifestamos na comissão de finanças por duas vezes e hoje inclusive aqui num discurso na defesa desse projeto também na defesa da emenda entendendo que a Selesc realmente tem que ser uma empresa pública e tem que ser fortalecida há uma outra discussão aqui que trata da forma que esses recursos vão ser aplicados e todo mundo aqui defende na linha do deputado Natalino a ideia de que é preciso aplicar realmente para substituir essas redes do interior e para ter um atendimento melhor a população mais pobre é uma empresa pública Selesc e por isso não pode ter lucro em todas as questões é preciso que ela atenda a população mais pobre foi apresentada aqui uma emenda que não foi aprovada a emenda não foi aprovada eu acho sempre que tem que aprovar porque eu não sou daqueles que acreditam muito nesse negócio de acordo eu acho que tem que colocar ali na lei o negócio porque o que a gente tem visto é que não se culpa nem a Constituição imagina a gente acreditar num acordo fez um acordo então sempre é melhor ter na lei porque na lei quando não culpa a gente vai para para a justiça mas aqui também falou o deputado Natalino depois o deputado Cobalchini até um pouco assim até brincando com a situação dizendo que o governador diz que que o deputado Natalino tinha razão né deputado Natalino o governador era meu conterrâneo e lá na cidade tem uma história do muito famosa do Vidalzinho que era prefeito lá que certa feita ele disse que recebeu lá tem uma briga lá no vizinho recebeu o primeiro vizinho que disse que os porcos do vizinho tinham invadido lá aí ele pegou e disse não você tem razão vou falar com o outro aí veio outro e reclamou que ele que tinha razão que não era os porcos não eram dele não sei o que ele disse você tem razão aí a mulher do Vidalzinho olha os dois ele disse mas você deu razão para os dois você não devia ter dado você tem razão é você que tem razão então é assim o governador aprendeu bem isso e todo o cara que chega lá ele diz que tem razão você tem razão agora na prática não é bem essa razão que nós temos uma palavra o deputado Nilson Berlanda senhor presidente senhores deputados eu em nome da bancada do PR também quero dizer sim ao empréstimo da Celeste principalmente em nome da indústria catarinense eu tenho indústria e sei o que é ficar sem luz e queimas de motores todos os dias portanto em nome da indústria catarinense sim ao empréstimo uma palavra o líder do governo deputado Darcy de Matos presidente eu desejo falar da Celeste mas antes porém com a permissão da vossa excelência quero registrar a presença do Gilson Holtz e o Tarcísio Mendes que fazem parte da associação dos recicladores da cidade da região de Joinville sejam bem vindos também a nossa jurídica que está presente senhor presidente o deputado Milton falou aqui do prefeito Daniel prefeito jovem talentoso trabalhador que está no seu segundo mandato São João Batista e só para reforçar convidar a todos para a missa do dia 12 de novembro na comunidade de Colônia a missa às 10 horas ela vai marcar e comemorar os 180 anos dos italianos chegados italianos do Brasil não sabia mas italianos imigrantes chegaram em Santa Catarina em São João Batista abraço Daniel Milson da Silva e o José Sardo vereadores senhor presidente primeiro reforçando o que alguém que me precedeu falou aqui nós não abrimos mão da Selesc forte da Selesc moderna e sobretudo da Selesc pública essa é a nossa posição segundo eu quero colocar de que estudei um pouco os relatórios da Selesc deputado Natalino e esse 1,2 bilhão de reais é um recurso com juros acessíveis 3% ao ano com 20 anos de carência um dinheiro muito difícil de você encontrar um organismo que possibilite um financiamento dessa natureza e nessas condições esse recurso vai possibilitar a Selesc se modernizar cumprir com as metas e sobretudo prestar um serviço de qualidade à população catarinense e o deputado Natalino na verdade os relatórios comprovam e o projeto contempla os recursos também serão investidos em melhorias de estações melhorias em 300 quilômetros de rede no estado de Santa Catarina no interior em alguns casos troca de rede monofásica por trifásica então em parte o deputado Natalino estará contemplado no seu pleito que é pertinente mas eu entendi o deputado Natalino e concordo e pegando a esteira do deputado Coruja o deputado Natalino também tem razão por quê? porque ele propõe que o governo crie um programa específico de eletrificação rural de melhorias de fortalecimento da eletrificação rural principalmente no interior do estado de Santa Catarina que as quedas são constantes e os problemas são inúmeros portanto nós esse projeto contempla em parte o deputado Natalino mas a criação de um programa específico eu entendo que o governo e nós todos ficamos em débito com vossa excelência e isso pode ser proposto por vossa excelência através de um projeto de lei está aqui o diretor Sesconeto que sempre esteve presente na assembleia os trabalhadores há muitos dias aqui porque esse projeto é um projeto de fundamental importância esse projeto é um projeto de estado por quê? porque o governo Colombo e Pinho Moreira vão utilizar no ano que vem duas parcelas de 100 milhões de reais e vão gastar 70 milhões de reais para fazer os projetos portanto praticamente um bilhão de reais será investido e utilizado pelos novos diretores e sobretudo pelo novo governador de Santa Catarina que nós ainda não sabemos quem vai ser esperamos que seja alguém racional e que possa cumprir com o projeto de lei que acresce o artigo 3º a lei 17.274 ou seja esse projeto de lei ele é muito bom por quê? porque ele tira a responsabilidade solidária financeira da Selesc e incumbe da Selesc a responsabilidade solidária da realização dos convênios ou seja aquilo que está pactuado que está conveniado terá que ser aplicado e executado no novo governo portanto sejam bem-vindos muitos estiveram aqui durante semanas mas o parlamento às vezes é um pouco lento mesmo um projeto dessa envergadura tem que ser analisado reanalisado discutido rediscutido mas enfim há tempo o parlamento catarinense dá uma resposta firme para que a Selesc possa continuar pública e sobretudo prestando serviço de qualidade muito obrigado uma palavra ao deputado Altair Silva quero agradecer senhor presidente antes de falar sobre o tema Selesc eu quero também registrar que tive a felicidade de ser batizado na comunidade de colônia em São João Batista fiz a minha primeira comunhão e é uma colônia de italianos eu fico muito feliz que o prefeito da cidade o prefeito Daniel o vereador Milso e também o Saulo que é líder lá da comunidade colônia estão no dia de hoje aqui convidando para essa missa inclusive a comunidade de colônia deverá chamar-se colônia Itália também referindo mais a colônia de italiano eu fico muito feliz em ter aqui a comunidade em que eu fui criado aqui representado com esse importante evento deputado Natalino quero parabenizar por ter colocado essa emenda acho que o parlamento perdeu a oportunidade de realmente ter colocado em lei porque entre todos os requisitos que a agricultura pede todo o prefeito na cidade o que a agricultura mais pede para o prefeito é manter estradas em boas condições de trabalho mas hoje o que mais o agricultor pede é a melhoria na eletricação rural do interior esse é o quesito número um nós acreditamos sim esse empréstimo é um dos melhores empréstimos que já se viu é quase que um empréstimo de pai para filho certamente com o voto de todos os deputados nós teremos esse projeto aprovado no dia de hoje aqui nessa casa mas nós não podemos esquecer que a Celeste tem um compromisso com Santa Catarina o governo tem um compromisso com Santa Catarina de dar melhores condições de eletricação rural ao interior porque a energia elétrica que nós temos hoje é aquela mesma de 30 anos atrás 40 anos atrás quando se iniciou a eletricação rural no interior portanto nós temos uma oportunidade ímpar deputado Natalino de dar modernidade à atividade rural gerar mais empregos a partir do interior e certamente mais empregos na cidade por isso é um momento ímpar por isso votamos sim ao projeto deputado Natalino Ladri com direito à réplica senhor presidente eu queria deixar bem claro também vou votar a favor do projeto até porque vejo aqui o sesconeto olha só o tamanho dele e o meu aqui né então o mas claro que vou votar a favor do projeto apenas penso que nós perdemos a chance de ter fixado isso em lei a discussão já tinha acabado lá atrás mas sou favorável voto a favor e quero aqui agradecer o deputado Darcy líder do governo que também se compromete com todos nós aqui de irmos em busca da criação de um programa específico já que perdemos essa chance mas sou a favor e voto realmente a favor do empréstimo obrigado o painel está aberto para votação vou dar tempo ao deputado Natalino que debateu bastante o projeto para que possa exercer seu voto todos votaram vamos conferir os votos 26 votos sim um não abstenção nenhuma aprovado moções senhor presidente a proposição sim deputado imagino que o vossa excelência já está vai encaminhar nessa linha para que nós pudéssemos fazer a votação em segundo turno só tem votação da redação final tica para amanhã cedo e a redação final será votada amanhã tranquilamente a preocupação é do coro de amanhã mas nós temos que estar aqui amanhã não é feriado certamente que amanhã vai ter mais deputados do que hoje porque senhor presidente porque segundo os diretores da Selesc nós estamos correndo contra o tempo vamos ter que votar amanhã deputado nós temos que estar aqui amanhã pois não pois não senhor presidente vamos votar sim moções moção 242 manifestando aplausos aos alunos Marlon Estringari Rodrigo Ilsenheim e a professora Rosane Hartbach da escola básica Luiz Bertoldi do município de Taió pelo desenvolvimento do projeto Barragem no Oeste e as enchentes em Taió indicado para participar da feira nacional de matemática em 2018 esta moção é de autoria do deputado Milton Alves o qual concedo a palavra senhor presidente só para acrescentar o motivo dessa moção e nós vamos fazer a entrega em seguida e convido vossa excelência se for possível também a importância desse projeto que os alunos fizeram com o histórico desde a de 1917 quando se iniciou a colonização de Taió do registro das enchentes lá e mostrando em gráficos e cálculos matemáticos a evolução comparativa principalmente das enchentes de 2011 2015 2017 das obras da defesa civil na barragem Oeste em Taió então é muito importante nós temos aqui o aluno Marlon Stringari a sua mãe Silmara temos também a Patrícia Ander que representa aqui a escola de educação básica Luiz Bertoli também o seu Ari Guetem de Souza e o prefeito Almir e o presidente da câmara Tiago Maestre para receber então nós queremos só fazer esse registro e pedir o voto de todos os deputados dessa casa muito obrigado senhor presidente em votação quem tiver de acordo permaneça como está aprovado moção 243 da deputada Ana Paula Lima apelando ao governador do estado e ao prefeito de Blumenau pela continuidade dos trabalhos em prol da educação blumenauense da escola básica municipal Tiradentes em discussão não haveram o que discutir em votação quem tiver de acordo permaneça como está aprovado moção 244 deputado Maurício Cudilar apelando ao presidente do tribunal regional eleitoral de Santa Catarina para que a sede do cartório eleitoral continue instalada no município de Cunha em discussão não haveram o que discutir em votação quem tiver de acordo permaneça como está aprovado moção 245 da deputada Ana Paula Lima apelando ao governador do estado pela continuidade dos trabalhos em prol da educação blumenauense da escola de educação básica comendador Arno Zadroni em discussão não haveram o que discutir em votação quem tiver de acordo permaneça como está aprovado moção 246 da deputada Dirce Arden Scheider manifestando apelo ao presidente do senado presidente da câmara dos deputados ministro do desenvolvimento social ministro do planejamento e ministro da casa civil a manutenção do orçamento da assistência social para 2018 em discussão não haveram o que discutir em votação quem tiver de acordo permaneça como está aprovado moção 247 deputado José Milton Scheffer manifestando ao secretário especial da agricultura familiar e desenvolvimento agrário e a secretária executiva da câmara de comércio exterior apoio a inclusão da cebola na lista de exceção a tarifa externa comum em discussão não haveram o que queira discutir em votação com voto favorável do deputado padre Pedro Bodeceira aprovado moção 248 do deputado o deputado Neodissareta aplaudindo a direção da escola modelo do município de Palhoça pelos 25 anos de fundação em discussão não haveram o que queira discutir em votação quem tiver de acordo permaneça como está aprovado moção 249 de autoria do deputado Maurício Scudilar apelando ao presidente do tribunal regional eleitoral de Santa Catarina para que o cadastramento biométrico eleitoral da 77ª zona eleitoral seja também realizado no município de Lebon Regis ou que a comarca de Fraiburgo reserve um horário específico para o atendimento destes eleitores em discussão não haveram o que discutir em votação quem tiver de acordo permaneça como está aprovado esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos requerimento número mil do deputado Narciso Parizotto requerimento mil e um e mil e dois do deputado Maurício Cordilarque requerimento mil e três do deputado Marcos Vieira requerimento mil e quatro deputado João Amin requerimento mil e cinco deputado Cleiton Salvar requerimento mil e seis e mil e sete da deputada Luciane Carminati esta presidência comunica que encaminhará aos destinatários conforme determina o regimento interno as seguintes indicações indicação setecentos e cinquenta e oito deputado Maurício Scudilarque indicação setecentos e cinquenta e nove do deputado César Valduga indicação setecentos e sessenta e setecentos e sessenta e um do deputado João Amin indicação sete e meia dois e sete e meia três do deputado Neu de Sareta fim da ordem do dia explicações pessoais pela ordem deputado padre Pedro Baldeceira com a palavra por até dez minutos senhor presidente senhores deputados eu gostaria apenas fazer um registro do último dia 26 e 27 de outubro em Santa Rosa de Lima onde aconteceu o seminário da agroecologia diga-se de passagem oitavo seminário da agroecologia no estado de Santa Catarina e realizado exatamente na capital catarinense da agroecologia Santa Rosa de Lima o seminário que trouxe como lema semeando vidas cultivando esperanças foram mais de vinte entidades que contribuíram ajudaram na organização e na mobilização das mais de mil pessoas que participaram do evento deputado presidente Silvio Drevich que teve também a participação por parte da Assembleia Legislativa lá estive representando este parlamento juntamente com outros parlamentares desta casa e que mais de mil pessoas participaram do evento um evento que proporcionou um debate sobre sobre os desafios que hoje as famílias e os próprios grupos que trabalham a agroecologia eles se defrontam no dia a dia da sua caminhada mas além de todo um debate de toda uma reflexão construída e feita nós tivemos também 15 oficinas que trabalharam temas mais diversificados que a gente possa imaginar que vai desde o agroturismo passando pela certificação participativa o pagamento de serviços ecossistêmicos a questão que envolve a educação do campo sementes criolas a juventude agroecologia a cooperação na agricultura familiar agricultura urbana e tantos outros temas que foram discutidos e debatidos através das 15 oficinas que teve uma participação extraordinária por parte dos participantes do oitavo encontro estadual da agroecologia e aqui uma participação efetiva do governo municipal através das entidades que contribuíram enormemente para que o evento ele tivesse esta dimensão então apenas para fazer este registro porque desse encontro surgiu e foi feita construída uma carta intitulada como sendo o manifesto agroecológico de Santa Rosa de Lima onde tem elencado uma série de proposições de interrogações de exigências que serão encaminhadas aos órgãos competentes dando ciência daquilo que aconteceu nesses dois dias em Santa Rosa de Lima portanto um encontro extremamente importante e diferenciado pela temática abordada e pela participação e pela representatividade que este oitavo seminário da agroecologia ele tem feito e demonstrado um segundo ponto que gostaria assim de trazer presente à tribuna de dizer de que Santa Catarina ela desbancou o estado de Goiás no que diz respeito à produção de leite o volume recolhido pelas indústrias ele chega hoje a 2.43 bilhões de litros nós temos aí basicamente 300 milhões de litros a mais que o estado de Goiás por isso que Santa Catarina ele aparece como o quarto maior estado na produção de leite no país além disso uma parte equivalente em torno de 25% deste total que é produzido ele é consumido nas próprias propriedades e que ele não entra neste percentual da contagem que também se traduz num número expressivo e o nosso estado ele é o único dos cinco primeiros que cresceu de produção enquanto o estado de Goiás caiu 5.5% no ano passado em virtude de uma seca no centro oeste em Santa Catarina houve um crescimento de 3.8% e no Brasil de maneira geral houve uma queda de 3.7% o nosso estado ele envolve em torno de 70 mil famílias e como consequência gera uma infinidade de empregos que estão ligados e relacionadas com esta cadeia produtiva 75% desta produção em Santa Catarina ela vem da região oeste somente em 2017 foram importados 55 milhões em dólares em bebida láctea um número expressivo que é importado de outros países e aqui eu quero fazer questão de colocar um ponto que julgo estratégico quando se debate a cadeia produtiva do leite e de maneira especial quando nós adentramos numa conjuntura que deixa preocupações quanto a continuidade da produção de leite pela nossa agricultura familiar se nós formos olhar a grande parte um percentual significativo de países existe um controle da produção e Santa Catarina e o nosso país ele tem que repensar repensar a exemplo de países desenvolvidos de que existe o controle da produção aonde há o controle da produção com toda a segurança existe também a garantia de preço além da própria qualidade do produto nós vivemos um momento que o consumo do leite em nosso país caiu e caiu acentuadamente além das importações principalmente do leite em pó do Uruguai mas nós corremos o risco desta cadeia produtiva do leite termos consequências mais duras mais drásticas como aconteceu com a cadeia da suinocultura mais um minuto deputado para vossa silência concluir obrigado senhor presidente apenas para concluir como aconteceu com a cadeia produtiva da suinocultura e mais recentemente com a própria cadeia da avicultura aonde existe uma concentração nas mãos de alguns produtores que tem melhores e maiores condições de investimentos e por outro lado o pequeno produtor paga alto o preço para poder se manter na atividade por isso é preciso que hajam medidas mais duras mais drásticas com relação ao controle da produção ou seja nós temos que limitar a produção para garantirmos além da qualidade para que o nosso agricultor familiar possa continuar com a sua atividade senhor presidente era isso obrigado obrigado deputado padre Pedro agora sim com a palavra inscrito para falar o deputado Dirceu Dresch por até 10 minutos muito bem senhor presidente todos os deputados e deputadas a todos que nos acompanham vou ocupar esta tribuna hoje para fazer uma prestação de contas do nosso trabalho deste final de semana onde tivemos uma agenda intensa inclusive a justificativa de não estarmos aqui na última quinta-feira de manhã porque participamos da abertura no município de Santa Rosa de Lima do oitavo encontro estadual seminário grande evento sobre a agroecologia um dos temas que nós apostamos muito como uma possibilidade uma alternativa real para a agricultura familiar mas acima de tudo uma alternativa concreta contra este modelo tecnológico que inclusive mudou geneticamente produtos históricos que são produzidos inclusive sementes produzidas pelos próprios agricultores como é o caso do milho que vem inclusive da tradição indígena então este tema da agroecologia ele é uma opção inclusive de muitos milhares milhares de agricultores em Santa Catarina que estão perseguindo esta perspectiva que querem produzir um alimento de qualidade então parabéns a toda a organização deste grande evento do seminário estadual do oitavo encontro estadual no município de Santa Rosa de Lima cumprimentar todos os organizadores especialmente o governo municipal prefeito Salés de toda a equipe as organizações do município que ajudaram muito e fizeram este ajudar a construir este belo evento tivemos na quinta noite em praia grande uma audiência pública quero agradecer aqui o apoio também da casa da comissão direitos humanos a realização desta audiência pública importante a presença de deputados com a presença de secretarias da secretaria de desenvolvimento regional lideranças do município prefeito municipal e muitas lideranças do município secretários vereadores praticamente todos presentes uma indicação do vereador Paulinho também da câmara de vereadores de praia grande discutindo o tema da do grande geoparque que está que está sendo construído na região e também o parque nacional e lá dentro daquele parque nacional e dentro da proposta do geoparque está localizado uma comunidade quilombola criando lá uma grande desconfiança uma grande insatisfação porque já temos lá e identificamos que já tem vários caminhos rotas turísticas que passam por dentro inclusive que visitam os quilombolas e a comunidade não participou de fato dessa discussão e quer participar com clareza com determinação dos projetos de turismo então foi um bom debate bons encaminhamentos e mais uma grande tarefa então isto mostra que a comissão de direitos humanos esta casa esse parlamento os nossos mandatos estão presentes seja nas regiões mais distantes as questões mais complexas que a gente encontra pelo estado afora como também o direito das comunidades quilombolas e o respeito às comunidades quilombolas então essa audiência produziu muito bem além disso na sexta-feira tivemos uma agenda intensa na região de Lages onde tivemos no congresso estadual do Sindasp debatendo os grandes desafios daquela categoria daqueles trabalhadores que atuam especialmente na área da agricultura do serviço público da agricultura em Santa Catarina um belo congresso parabenizar o Sindasp pela sua história já com 29 anos de fundação e sempre na luta pelo serviço público pelos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras no nosso estado de Santa Catarina então parabéns a direção do Sindasp que promoveu este grande encontro na última quinta e sexta-feira no município de Lages e terminamos a noite com o encontro na CNBB no encontro que discute a próxima campanha da fraternidade que aconteceu no município de Lages onde estavam reunidas todas as dioceses de Santa Catarina que é o tema da próxima campanha da fraternidade 2018 é a questão da violência e por isso nós estivemos lá também falando sobre direitos humanos falando sobre todos os temas e os grandes debates que nós estamos fazendo aqui na Assembleia Legislativa no estado de Santa Catarina sobre o tema da violência contra as mulheres contra as crianças o extermínio de jovens que nós temos no estado que são milhares milhares em Santa Catarina também e além disso debatendo a imigração esta casa já tem um debate longo discutindo também os direitos humanos dos nossos imigrantes que vêm aqui para o Brasil e para Santa Catarina foi um belo evento e com certeza o ano que vem nós vamos estar acompanhando e perto todo esse debate da campanha da fraternidade que traz esse tema tão atual tão presente que é os direitos humanos que é o respeito à vida que é a dignidade que é o momento que o Brasil precisa não de mais armas e de mais violência o Brasil precisa de fato de grandes políticas públicas de governos que assumem o compromisso discutir políticas sociais porque a falta a falta da presença do Estado é que principalmente traz e inclui essa nossa criançada essa nossa juventude neste mundo violento que leva tantos jovens que levam tantas crianças no mundo do crime e da violência então é isto que nós precisamos nós precisamos de fato construir junto com as organizações sérias comprometidas um mundo de mais paz um mundo de mais amor um mundo de mais diálogo e não um mundo de mais violência a violência gera violência sempre falo isso e nós queremos construir e ajudar Santa Catarina a passar por essas grandes dificuldades e desafios e construir um Estado onde a gente possa ter um Estado de mais respeito de mais dignidade mais valorização das nossas crianças nossas juventudes nossos idosos das mulheres que sofrem tanto e hoje a imprensa traz este dado assustador em Santa Catarina que é um dos Estados infelizmente que se destaca nas mais diversas formas de violência nós precisamos atuar muito firme nesta perspectiva o Estado especialmente mas também a sociedade tem um papel fundamental suas organizações de nos ajudar nisso então a CNBB a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil com certeza acerta quando ela trata deste tema da violência o ano de 2018 e nós vamos estar realizando e convidamos aproveitamos o encontro da CNBB para convidar as lideranças para estar no nosso seminário no dia 28 de novembro que vai ser um grande evento aqui nesta casa que discute também o tema dos direitos humanos então é nesta perspectiva que nós atuamos firme aqui nesta casa de contribuir com Santa Catarina para a gente construir um Estado também melhor com menos violência com menos morte né e um Estado onde as pessoas dialogam mais conversam mais e consigam construir de fato a paz a dignidade e o respeito ao ser humano obrigado obrigado deputado Dirceu Dresch ainda no horário das explicações pessoais com a palavra deputado César Valduga por até 10 minutos gostaria de cumprimentar vossa excelência deputado Maurício cumprimentar aqueles que nos acompanham via TVA ou rádio digital saudar também os servidores desta casa mas senhor presidente não podia deixar de registrar nesse dia de hoje a homenagem aos 70 anos do hospital Nossa Senhora das Dores que aconteceu portanto no dia de ontem lá no município de Capinzão homenagem esta pelo reconhecimento trabalho dedicação das irmãs servas de Maria conservadora que ainda em 1900 a irmã Elisa Andrioli fundadora dessa congregação foi tocada em seu coração em conguegrá em instituir essa instituição das irmãs servas e que mais tarde em 1947 aonde que a primeira pedra fundamental desembarcaram as irmãs no município de Capinzão aonde que nós podemos contar com os servidores dessa casa e gostaria de registrar também a competência dos servidores dessa casa através da Cleo também de todos os servidores que se fizeram presentes e que lá conseguimos fazer uma linda homenagem pelo reconhecimento dos amigos do hospital empresários mas em especial as irmãs que há 70 anos acreditaram e ainda acreditam em melhorar a qualidade de vida do povo não só de Capinzão Zorteia município de Ouro Lacerdópolis mas também de todo o meio oeste de Santa Catarina aonde que mais de 35 mil pessoas são atendidas pelo hospital Nossa Senhora das Dores homenagem essa pelo reconhecimento de todos aqueles que deixaram inclusive o seu legado contribuindo com a saúde daquela região os primeiros médicos aos médicos atuais enfermeiros enfermeiras direção do hospital mas também em especial aos amigos colaboradores do hospital Nossa Senhora das Dores posso dizer sim que saí do município de Capinzal pela essa madrugada e viajei a noite toda para que pudesse estar nesse dia de manhã numa audiência pública pública aonde que audiência com sucesso aonde que o Antonieta de Bairros lotado por alunos acadêmicos profissionais da saúde como enfermeiros enfermeiras professores e que numa audiência pública pela parte da manhã onde que discutimos um ato médico realizado através do Conselho Nacional de Medicina que restringia o trabalho de trabalhadores na área da enfermagem e trabalhadores na área de enfermagem em todo o Brasil em especial o atendimento básico na área da saúde e que precisamos sem dúvida nenhuma ficarmos sentinelas aos atos que vêm acontecendo e portarias como essas do governo federal como semana passada do trabalho análogo também escravo que depois revogado mas também como esse ato médico que promoveu essa audiência pública restringindo o trabalho na área de enfermagem enfermeiras enfermeiros estudantes nas diversas mais áreas na área da saúde medicina mas também enfermagem fisioterapia e todos irmanados indignados com esta liminar que veio retroceder o atendimento daqueles que não apenas valorizados mas que deve ser reconhecido o trabalho tão importante que a enfermagem faz no nosso Brasil mas em especial no nosso estado de Santa Catarina o Brasil o Brasil senhor presidente segue por um caminho perigoso de desmonte da indústria nacional entrega de autonomia e atuação do estado sobre setores estratégicos desemprego e desvalorização do salário mínimo o governo federal anunciou uma nova estimativa de redução na projeção do salário mínimo para o próximo ano a baixa desde o primeiro anúncio foi de 14 reais o valor que estava estimado em 979 reais caiu para 965 reais no anúncio feito ontem mas pode cair ainda mais para aumentar a arrecadação de 2018 o governo quer tributar fundos de investimentos fechados reonerar a folha de pagamento de empresas de vários setores e aumentar a contribuição previdenciária dos servidores públicos de 11 para 14% para quem recebe acima de 5 mil reais insistindo na falácia de que existiria um rombo na previdência o governo Temer avança para a etapa mais desumana contra os trabalhadores e trabalhadoras de nosso país que é o desmonte da previdência não entendo como ainda existe quem defenda o projeto de país que Temer vem implementando reduzir ganho real do salário mínimo congelar reajuste de servidores congelar investimentos em setores sociais dificultar empréstimos para a indústria desmontar o SUS e a previdência desmontar a indústria nacional e abrir caminho para uma recolonização do Brasil sem sombra de dúvidas não tem como ter um bom resultado para a economia e para a população com esse tipo de ações o país segue a passos largos para o principiço e precisamos traçar estratégias que rompam com o entreguismo e o rentismo predador mas que também não se escorre do discurso extremista militarista de cerceamento dos direitos civis do controle do pensamento nas escolas do estímulo à divisão entre os brasileiros precisamos de unidade na construção de novos rumos para o país e que preciso contemplar a vontade popular e a necessidade da indústria retomando o crescimento e a geração de emprego e renda toda semana temos jabutis podemos assim dizer na economia nacional pacotes o entreguismo enfim vendendo empresas estatais que são estratégicas a soberania nacional e isso nos causa uma grande preocupação senhor presidente como nós aqui estamos defendendo a celeste pública como foi falado hoje aprovamos um financiamento para investimentos para um plano de expansão e que concurso público venha acontecer no nosso estado de Santa Catarina também na celeste para que possamos fazer um bom trabalho como vem sendo sendo feito pelos trabalhadores da celeste no seu plano de expansão mas que atenda aos nossos agricultores para que modernize as redes de energia elétrica para que os nossos agricultores permaneçam no campo e isso é muito importante e isso é muito importante mas quero senhor presidente mais uma vez aqui registrar e agradecer aos servidores dessa casa que na homenagem que nós fizemos no município de Capinzal no dia de ontem e que hoje estão aqui em seus respectivos postos de trabalho que fizeram um bom trabalho pelas suas ações junto ao município de Capinzal homenageando pelos 70 anos pela passagem dos 70 anos do nosso hospital Nossa Senhora das Dores nosso muito obrigado presidente obrigado deputado César Valduga não havendo mais oradores inscritos esta presidência antes de encerrar a sessão convoca outra solene para hoje às 19 horas na qual será concedido o título de cidadão catarinense ao senhor Odacir Zonta está encerrada a sessão